Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para comentar episódio de Vikings e dessa vez eu vou comentar o 19º da 5ª temporada. Já começo o vídeo dizendo que eu gostei do episódio, mas eu fiquei com aquela sensação de que algo estava faltando nele. Até porque eu criei uma grande expectativa sobre esse episódio depois de ter assistido as duas promos dele e também de ter visto algumas fotos promocionais. Mas durante todo o episódio eu fiquei com a sensação de que algo estava faltando, que faltou profundidade em algumas cenas, em alguns momentos, principalmente com a cena da morte da Judite. Eu confesso que fui pego de surpresa com a morte dela nesse 19º episódio, eu esperava que a personagem iria viver um pouco mais depois de ela ter anunciado que estava com câncer de mama. Mas a série decidiu matá-la já nesse 19º episódio. E eu confesso pra você que eu fiquei muito decepcionado com a cena da morte dela, até porque na minha opinião a Judite foi a melhor personagem dessa segunda parte da 5ª temporada. Então ela merecia uma cena final mais impactante, então eu achei que a série errou muito com essa cena final da Judite, inclusive me lembrou a cena final do Adeolf. Em compensação, eu gostei muito da cena do combate do UB com o Frodo. Ela me entregou tudo o que eu estava imaginando dela, até porque muita coisa já tinha sido mostrado nas promos e também nos materiais promocionais. Mas a cena foi muito impactante, ela foi muito forte e teve muito a ver com a entrega que o UB teve no combate, na batalha. Eu gostei muito de todo o desenvolvimento, ele se dando mal em alguns momentos, depois ele conseguindo dar algumas reviravoltas. Mas o que realmente me chamou a atenção nessa cena foi ele clamando mais uma vez pelos deuses nórdicos, pelos deuses do seu pai. E ali eu já vi que algo interessante iria acontecer com o UB no decorrer do episódio. Até porque eu acreditava que ele iria ganhar o combate como ele ganhou, mas algumas coisas interessantes foram semeadas nesse combate. Uma delas foi a renúncia dele ao cristianismo, a conversa dele com a Torv foi muito interessante. E eu confesso pra você que eu não esperava que ele iria renunciar ao cristianismo, eu achava que ele seria um guerreiro cristão. Até porque o rei Alfred cumpriu com a palavra e deu um assentamento para os reis dinamarqueses. E essa cena dos dinamarqueses chegando no novo assentamento foi bonita de ver, ela foi emocionante, ela foi impactante por vários motivos. Mas principalmente pela Lacta estar falando com o Ragnar ali, dizendo que o sonho dele estava sendo realizado. Falando da Lacta, ela se lembrou de alguns momentos logo após a batalha ali de Wessex, onde o Bispo Edmund acabou morrendo. Ali a gente viu o que realmente aconteceu com ela, como ela ficou perdida na floresta. E a partir dali um momento simbólico até aconteceu com a personagem, pois uma nova Lacta nasceu. Inclusive eu até fiquei pensando que ela possa se converter ao cristianismo naquele momento que ela estava ali naquela capela. Mas eu não sei se ali ela está se convertendo ao cristianismo ou simplesmente está com saudade do Bispo Edmund. Mas o que realmente me chamou a atenção e me deixou com uma pequena dúvida ali em Wessex, foi a saída do B, da Tove e da Lacta. Eu não consegui entender muito bem para onde eles estão indo. Eu não sei se o B está indo para o assentamento que o Rei Alfred deu para ele, ou se eles estão retornando lá para Categate. E eu queria saber o que você achou, se eles estão indo para o assentamento, ou se eles estão voltando para casa, ou seja, voltando para Categate. Outra cena que eu esperava muito mais nesse episódio era o combate entre o Bjorn e o Arud. Até porque quando eu assisti a promo eu fiquei muito interessado sobre esse combate, o que iria acontecer, se o Arud acabaria preso ou até mesmo morto. Rolou aquela discussão do Arud jogando algumas coisas na cara do Bjorn, dizendo que iria fazer uma nova aliança com o Aiva. E aí eles começaram a discutir e rolou a briga entre eles. Mas Agurril de chegou, deu um tapa na cara do Bjorn, disse que eles estavam de sacanagem com aquela briga e que eles teriam que se preparar para a batalha de Categate. Já que eles querem matar pessoas, que eles matem pessoas lá em Categate. Eu confesso para você que eu fiquei bem frustrado com o encerramento desse combate. Mas o que realmente me chamou a atenção nessa cena com o Exército do Arud foi a posição do Magros na tempestade e após ela. Durante a tempestade a gente viu ele clamando ali por Jesus, clamando pelo Deus cristão. A mulher que estava do lado dele ficou meio sem entender o que estava acontecendo, jogou umas piadinhas para ele. Mas logo depois a gente viu o Magro muito revoltado ali na praia. E eu fiquei imaginando que ele possa trair o Bjorn e ir para o lado do Aiva. E antes de falar o que aconteceu lá em Categate, teve dois momentos muito interessantes também nesse episódio. Um deles foi o Vitsergue marchando com o Rei Olaf rumo a Categate para matar o Aiva. E o outro momento interessante, que também foi emocionante, foi o reencontro do Bjorn com o Vitsergue. Foi uma grande coincidência do destino, quem sabe, do roteiro. Mas eu gostei muito do encontro dos dois, foi bonito de ver. Até porque os dois sempre se deram muito bem. E a alegria no olhar do Bjorn de ver o Vitsergue ao lado dele, foi muito bonito de ver. Só que eu fiquei meio preocupado com esse encontro, pelas palavras que o Vitsergue falou, que ele está destinado a matar o Aiva. E nesse momento eu fiquei achando que o Vitsergue pode morrer no vigésimo episódio. Eu não quero que isso aconteça, mas pode ser que o Aiva mate o Vitsergue e não o Vitsergue mate o Aiva. Falando no Aiva, teve alguns momentos dele nesse episódio até interessante. Teve a discussão dele com a Freight, que foi dividida em duas partes. Eu já tinha visto tudo isso na promo, mas eu gostei de ver que o Aiva continua comprando a mentira dela. Pois ele sabe o quanto é importante ter uma esposa ao lado dele nesse momento. E até porque ele precisa de um herdeiro. E se a Freight já deu um herdeiro pra ele que não sobreviveu, ela pode dar outro a qualquer momento. E até porque, se ele matar a Freight, vai trazer um burburinho ali em Categate. Até porque, mais uma vez, ele fez um discurso mentiroso, dizendo que o seu filho não sobreviveu. E nós sabemos que ele deixou o seu filho para morrer. Então ele continua com essas mentiras ali em Categate. Mas eu achei muito interessante a forma que a Freight está lidando com essa situação. Ela bateu de frente em alguns momentos com o Aiva. E quando ele chama ela pra ficar do lado dele, ela fica meio arrelutante e pode ser que a Freight seja muito importante nessa batalha de Categate. Outro momento do Aiva que me chamou a atenção é que esse episódio mostrou que ele está muito debilitado de saúde. E essa batalha de Categate vai trazer algumas consequências pra ele. Inclusive, ele já sabe que vai ser atacado em qualquer momento. Até porque o Rei Alt não está mais em Orc. E o pedido que ele fez do Vitserg trazer o exército do Rei Olaf ainda não foi cumprido. Então ele vai esperar um pouco para atacar a Inglaterra, para atacar o Rei Alfred. E vai se preparar para a Batalha de Categate. E pra fechar o vídeo, eu vou falar lá da Islândia. Até porque aconteceu algo interessante ali. Eu já sabia de tudo o que ia acontecer, pois todas as cenas impactantes ali da Islândia foram mostradas na segunda promo desse episódio. Que foi o Floquinho encontrando uma cruz dentro da caverna. Ele esperava encontrar os deuses nórdicos ali. Mas quando ele acaba encontrando a cruz, ele fica totalmente desesperado. Pois enquanto ele estava entrando na caverna, ele dizia que estava sentindo a presença dos deuses ali. Mas na realidade, ele estava sentindo a presença do deus cristão. E isso deixou ele muito revoltado. E logo depois, a gente vê que aquela caverna parecia também ser um vulcão adormecido. Acontece uma explosão. E o Floquinho acaba caído no chão. Eu não acredito que ele irá morrer. Mas eu acho que ele vai sair de dentro dessa caverna, sendo vidente. E você, já assistiu o 19º episódio dessa 5ª temporada de Vikings? Gostou do que viu? Esperava algo a mais, assim como eu fiquei esperando? Deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar. Se você curte e ama Vikings, esse é o canal certo pra você. Pode se inscrever sem medo. Me siga lá no Instagram, que é o arroba canal sobre muitas coisas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui!